Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Eita! Vamos se ajeitando, vamos chegando. Deixa eu ver se tá tudo em ordem aqui nessa casa. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que você está. Porque o negócio começou. Porque o melhor ainda está por vir. Você está sendo preparada. Você está sendo submersa a um conteúdo completamente novo e diferenciado. Então, fique ligada até o final da live. Esteja comigo todos os dias pra que você receba todo esse conteúdo. E, aliás, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, é muito importante você estar. Vá lá pro link da bio, lá no link da bio. Se inscreva, entra no grupo do WhatsApp e fica lá. Porque todas as vezes que nós começarmos, a Titia estiver aqui pra trazer um conteúdo pra você, você vai ser notificada pra poder vir e participar dessa grandiosidade que está sendo derramada em sua vida pra você se preparar, pra você ser a melhor. Porque eu, José Figueiredo, vou trazer, vou te entregar um conhecimento grandioso sobre a tricologia integrativa. Vou te formar e te capacitar pra que você se torne uma terapeuta capilar integrativa. Do zero ao avançado, sendo uma referência aí na tua cidade, na tua região, com a tua agenda cheia. Você vai impactar vidas através da terapia capilar integrativa, cuidando do teu cliente como um todo. Corpo físico, corpo espiritual e o corpo mental. Porque trabalhar na tríade humana é indispensável para se ter resultados de saúde capilar. Porque cabelo é sinalizador de saúde. Então, se ele é um sinalizador de saúde, chega de ser superficial. Chega. Já foi o tempo. Você, profissional da beleza, já foi o tempo que você olhava pra cabelo como um sinal e sintoma. Somente como uma forma de querer embelezar. Isso é coisa do passado. Tá? Agora você é um novo profissional, você tá começando um novo ano, com novas possibilidades, com novas oportunidades. Então, chega de murmuração. Hashtag, chega de murmuração. Pare de reclamar. Agora é a hora de subir mais um degrau na tua carreira. Porque a terapia capilar integrativa, ela é pra profissionais que já estão na área da beleza, como você que é cabeleireira. Como você que já é terapeuta. Josi, mas eu já sou terapeuta. Pra que eu preciso da terapia capilar integrativa? Porque você precisa do integrativo na tua vida. Sem a integrativa, você é uma profissional superficial de sinais e sintomas. E se você, terapeuta capilar, deseja realmente ter resultados rápidos, assertivos e trabalhar na causa do problema do teu cliente, é a terapia capilar integrativa que vai te ajudar. Você vai conseguir a junção de um resultado fantástico, indiscutível, quando você entender que o teu cliente precisa de ser visto como um todo. E na terapia capilar tradicional, você não aprende isso. Você só aprende na integrativa. Por isso que eu te digo, você que já é terapeuta capilar, que tá cansada de trabalhar e não ver resultados como você gostaria de ver. Você que é terapeuta capilar, que tá inseguro de trabalhar. A terapia capilar integrativa, ela te traz um novo norte. Por que ela te dá um norte? Porque existe um método. E o Mix Therapy, que é o método que eu criei pra trabalhar com a terapia capilar integrativa, ela vai te dar um direcionamento pra você seguir. E aí você, que já é terapeuta capilar, que talvez você já pensou até de desistir. Ah, eu fiz o curso de terapia capilar, mas eu acho que terapia capilar não é pra mim. A terapia capilar, a terapia capilar tradicional, ela fica faltando algo. Você sente um vazio quando você faz a formação de terapia capilar. Você sente que você faz, faz, faz pelo teu cliente, mas muitas vezes o resultado não é tão efetivo. Não é tão rápido, quando se esperava. E aí, é esse vazio, é essa sensação que você tem que tá faltando algo, que entra a terapia capilar integrativa. Porque a integrativa engloba o todo. E é esse todo que você tem que incluir na tua vida. Essa parte, aí você que já é terapeuta capilar, vai por mim. Você vai dar um salto na tua carreira, que vai ser algo surpreendente. E você nunca mais vai pensar em desistir. Aliás, você vai querer sempre ir pra frente. Cada vez mais. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. E hoje eu vou mostrar pra você, que é cabeleireira, que ainda não é terapeuta, que ainda não começou, que você pode começar atuando na terapia capilar sem o uso de aparelhos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, anota aí, anota aí no teu caderno. Como começar a terapia capilar sem o uso de aparelhos? Eu vou te mostrar que você pode. E você vai. Porque o importante é você ter o quê? Conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você se dedica. E você tem um método, porque o Mix Therapy, ele traz esse direcionamento pra você. Você nunca mais vai pensar em desistir. Você sempre vai querer mais. Querer mais. Ah! E quando eu falo pra você que a terapia capilar integrativa é do zero ao avançado, porque pra você que não entende nada de cabelo, nada, e deseja atuar numa nova profissão, é pra você. A terapia capilar integrativa é pra você. Porque você vai ter um conhecimento sobre a saúde capilar sem precisar de ser cabeleireira. E você que já é cabeleireira, ó, presta atenção. Eu vou falar isso todo dia até você cravar na tua carne e virar uma realidade na tua vida. Cabeleireira, se não tem o conhecimento, se não tem a formação da terapia capilar integrativa, não vai progredir. Porque a saúde capilar é a base do embelezamento. A transformação só acontece se tem saúde capilar. E só se tem saúde capilar se eu tenho uma saúde interna. Se os meus órgãos estão funcionando bem, se a minha mente, o meu emocional, se tudo está funcionando bem. Porque nós somos um conjunto. Somos formados por várias peças. E é isso que eu quero te ensinar. É por isso que você está sendo preparada nesse aquecimento que é só uma gotinha do que ainda está por vir. E aí, tá preparada pra começar um novo? Você já pensou em entrar na terapia capilar sem precisar de comprar aparelho? Quem é que tá aqui comigo como cabeleireira que ainda não fez uma formação de terapia capilar porque os aparelhos são caros? Você tem que parar de olhar o problema. Ah, eu estou aqui pra te mostrar a solução de como você pode crescer na tua carreira profissional sem investimentos altos. Primeiro, você tem que investir sempre em conhecimento. Sem conhecimento não adianta ter aparelho. Do que adianta você comprar aparelhos como eu já tive alunas que investiam mais de 10 mil reais em aparelhos na primeira formação em terapia capilar tradicional e os aparelhos ficaram lá parados porque tinha insegurança de usar. Não aprendeu, não conseguiu colocar a mão na massa pra usar os aparelhos. E aí, o investimento dos aparelhos ficou lá um bom tempo parada. Um bom tempo. Dinheiro parado. Então, eu tenho que te dizer que você pode e vai começar sem aparelho. Então, todo mundo aí que colocou eu, eu, eu que ainda não fez terapia capilar por causa dos aparelhos, você agora, 2022 é a tua hora. Você vai se tornar uma referência em terapia capilar integrativa aí na tua região. Se prepara pra mudar a rota da tua vida profissional porque a terapia capilar integrativa é um divisor de águas. Com ela, eu te ensino várias áreas terapêuticas que você pode atuar independente de aparelho. Você não vai ficar presa só em aparelhos. Não vai. Não vai, não vai. Alapécia e androgenética, dá pra tratar sem aparelhos? Dá. Dá pra tratar sem aparelhos. Qualquer patologia, você começa sem aparelhos. Sem problema nenhum. Josi, mas eu vou ter resultado? Vai. Vai. Posso te garantir. Hoje mesmo, eu tava, eu encontrei com algumas alunas, gente, que maravilha é escutar o depoimento de vocês. Uma das alunas que eu conversei hoje, ela veio fazer a formação de terapia. Ela é professora e geóloga, tá? Veio fazer a formação de terapia pra entender por que ela estava perdendo o cabelo. Ela teve uma queda capilar muito grande, muito grande, e aí ela foi estudar pra entender o que que tava acontecendo com o corpo dela. O que que aconteceu? Abriu um espaço de terapia capilar na casa dela. Hoje ela tem uma parceira que é cabelilheira e trabalha junto com ela. E o meu coração fica como? Quase que eu morro de alegria. E ela tá feliz, muito feliz com os resultados que ela tá tendo. E aí? Todas essas alunas que eu conversei hoje, todas começaram sem aparelhos. E com o dinheiro que foi entrando, elas foram adquirindo os aparelhos pouco a pouco. Pouco a pouco. Tá? Então você não precisa de ficar louca. Josi, mas me falaram que sem aparelho a terapia capilar não dá resultado. Contaram isso pra você? Você ouviu isso de alguém? Porque se te contaram isso, te falaram uma mentira. Dá resultado? Dá sim. Aparelho, gente, ele ajuda muito, sim. Mas não é pela falta dele que você não vai começar a trabalhar. Não é. Você tem uma ferramenta grandiosa que se chama as suas mãozinhas. E, Josi, mas a minha mão, ela tem esse poder de fazer esse trabalho? Claro que tem. Deixa eu te falar. Deus te deu uma ferramenta maravilhosa e perfeita. E deixa eu te mostrar. Deixa eu cor. Deixa eu te mostrar algo importantíssimo. Nosso folículo piloso. Nosso folículo piloso é uma estruturação, é uma invaginação, tá? Uma invaginação da epiderme para a derme. Correto? Então, nós temos células que vêm da epiderme para a derme. Quando chega lá na derme, lá na derme, o ambiente do folículo capilar, nós vamos encontrar uma vascularização sanguínea. Anota aí. Nessa vascularização, que são conhecidos como os capilares sanguíneos, são através desses capilares sanguíneos que nós levamos o quê? Nutrientes para dentro do folículo. Esses nutrientes, eles vão ser levados através da papila dérmica para poder fazer com que os queratinócitos se multipliquem. Passem pelo processo de mitose, que é multiplicação celular, de uma forma saudável. E aí nós crescemos esse cabelo. Quando esse fio de cabelo está lá na derme, nós temos o que chamamos de bainhas epiteliais, tá? Aqui estão as bainhas, ó. Essas camadas laterais representam as bainhas. Essas bainhas, elas ajudam a segurar o folículo dentro do fio. Essas bainhas, elas são consumidas de uma forma muito fácil. Por um processo chamado estresse. Anota aí. Estresse consome bainha. Josi, mas como é que o estresse faz isso? Quando uma pessoa está muito estressada, ansiosa, aumenta a produção de ácido lático, de esqualeno. E essas bainhas, elas são solubilizadas. Elas somem. Se essas bainhas somem, esse fio de cabelo, ele fica solto dentro da derme. E aí, nós vamos ter eflúvio. Então, eu te pergunto, pra você controlar o estresse do teu cliente, você precisa de aparelho? Do que adianta você ter aparelho se o cliente continuar estressado, aumentando a produção de ácido lático e esqualeno e o cabelo dele continuar caindo? Esse é só o primeiro motivo que eu vou te dar que você pode começar sem usar aparelho. Tô te mostrando, te provando que você vai se tornar uma terapeuta capilar integrativa, referência da tua cidade, começando usando apenas as suas mãos. Do que adianta você pagar pra usar um aparelho caríssimo do que adianta você fazer laser terapia, LED terapia, se você não trabalhar com ansiedade, mulher, o teu emocional? Aí eu pergunto pra você, você tem as suas duas mãos abençoadas, como que você pode diminuir o estresse do teu cliente usando as suas mãos? Aromaterapia, massagem, exatamente! Precisa de aparelho? Precisa de aparelho? Então, deixa eu te contar, sai dessa vida que você deixou de ser terapeuta capilar porque precisa de aparelho. E esse é só o primeiro que eu tô te mostrando, tá? Só a primeira parte. Agora a segunda. Vamos lá! Pra segunda que eu ainda vou te provar que tem mais. Porque, olha, você fazendo uma boa massagem com o uso dos óleos essenciais, com o uso dos óleos vegetais, você vai ter resultados incríveis. Você vai trazer o relaxamento, aliviar a tensão, diminuir o nível de estresse do teu cliente, você diminui a ação oxidante do corpo do teu cliente. Olha que instrumento que Deus te deu poderosíssimo! E você tá focando em aparelho? Você tá insegura? Tá pensando ainda se vai dar um passo além da tua carreira porque você não tem dinheiro pra comprar aparelho? Você vai comprar os seus aparelhos depois que você tiver conhecimento e começar a ter dinheiro com a aplicação do conhecimento. E aí? Outro ponto! Outra coisa que eu quero que você pense. Outro ponto! A grande maioria das patologias capilares, presta atenção na pergunta, foco, 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 elas acontecem por causa de intoxicação. Intoxicação metálica, intoxicação alimentar. E você, como terapeuta capilar integrativa, vai conseguir detectar onde está essa essa intoxicação no seu cliente através do teste através do teste de biorresonância. E com o teste de biorresonância, você vai precisar de um aparelho chamado aurímetro. O aurímetro é um aparelho que você vai fazer um investimento, ele custa numa média de 60 reais. 60 reais. com o aurímetro você vai descobrir quais são as intoxicações que a tua cliente está. Quais são os metais que ela está no corpo, quais são os alimentos que ela está comendo e está fazendo mal para ela, quais são os produtos que ela não pode usar. então, com o teste de biorresonância, um investimento de apenas 60 reais, você vai conseguir detectar e ajudar a sua cliente desintoxicar. Ajudar, porque nisso você vai aprender, porque o Mix Therapy, o PDP, o Mix Therapy vai te ajudar. Dentro do treinamento você vai aprender como fazer isso, como você vai direcionar a tua cliente a se limpar. Cabelo é sinalizador de saúde. Do que adianta tomar vitamina para a queda se a pessoa está toda intoxicada? Do que adianta você usar aparelho se o problema da cliente está na intoxicação? A cliente está cheia de veneno por dentro. Do que adianta? Não vai resolver nada. E outro fator, terceiro que eu ainda vou te dar. a grande maioria dos problemas de pele estão relacionados ao intestino. Você precisa de aparelho para mostrar para a tua cliente como é que é que tem que ser o cocô dela? Como é que ela tem que vigiar as fezes dela? Você precisa de aparelho para isso? Porque se você consegue controlar o intestino da tua cliente, o teu intestino, deixa eu te falar, você vai ver cabelo como diz a aluna hoje, né? A cliente virou para ela e falou assim, será que na minha cabeça vai caber esse tanto de cabelo que está nascendo? A cliente está assustada. A cliente teve uma perda capilar por causa de intoxicação alimentar. Tirou os alimentos que estavam intoxicando ela, o cabelo voltou a nascer. então, você pode e vai começar porque você tem um método. Eu, como a sua mentora, estou aqui para te mostrar, para despertar você que tudo aquilo que você ouviu falar ou que você ainda ouve falar, porque talvez você ainda vai escutar falar, ah, Josi, não, não é desse jeito que a Josi fala, não, deixa eu te falar, eu tenho resultado porque eu aplico, eu uso o meu método, eu atendo e eu ensino. O resultado que eu tenho com as minhas clientes são resultados que as minhas alunas têm com as clientes dela. Então, o método funciona e você tem que parar de ouvir essas muitas vozes e começar a caminhar em realização no direcionamento do teu sonho. O que você deseja para a tua carreira profissional? Você quer continuar aonde você está? você quer ficar para trás porque o cabelo está correlacionado à saúde. Se você não entende isso, se você está preocupada só em comprar aparelho, aparelho, aparelho e não investir em conhecimento e o conhecimento da biofísica é o conhecimento que vai mudar o futuro do mundo. Não vou falar só do Brasil, não é? do mundo. Aliás, o Brasil é um atraso em relação à biofísica. Nós estamos completamente atrasados com tudo que está acontecendo em termos de saúde como um todo. Quem falou comigo que ainda não tinha entrado na terapia capilar por causa de comprar aparelhos porque os aparelhos são caros já entendeu que você pode começar e ainda tem mais pontos que eu quero te dizer que você vai começar com a terapia sem uso de aparelhos. Por quê? O que que eu entendi com todos esses anos que eu estou na terapia capilar? Porque eu comecei com muita dificuldade. Eu não tinha aparelho para começar a trabalhar e eu precisava de começar a trabalhar. Não tinha. E aí quando eu pensava em aparelhos caros não tinha como. Eu comprei um tricoscópio na época que me custou 32 reais o tricoscópio que eu comprei que hoje você vai fazer um investimento de um tricoscópio em torno de 150 200 reais um tricoscópio simples barato mas que dá para você começar futuramente você compra outro você compra o melhor tá? então você vai começar com tricoscópio para fazer análise mas aparelho para ter resposta terapêutica isso você vai agregar depois depois porque existe um fato que eu ficava muito intrigada que era eu conscientizava os meus clientes e eu percebi que todo o cliente que eu ensinava a ele o que ele tinha que fazer em casa eu mudava a rotina do cliente rotina de lavar o cabelo produtos forma de utilizar os produtos eu mudava os hábitos completamente do meu cliente e aí você sabe o que eu observei que todos os clientes que seguiram certinho os hábitos que eu mudei deu resultado teve crescimento até em androgenética tá até em androgenética usando Josi mas o que que você usava nos seus atendimentos dentro do salão argila óleo vegetal óleo essencial massagem imposição de mãos é o que eu fazia muita massagem quando eu falo de imposição de mãos sabe aquele negócio assim muita oração vou que Deus me abençoa porque eu sou um instrumento isso quando eu comecei depois gente eu vou te contar que eu fui estudar eu fiz uma pós-graduação em práticas integrativas e complementares e eu entendi que existem tratamentos que Deus deixou para nós que não é caro e que nós temos resultados grandiosos e um desses tratamentos é a imposição de mãos e eu fazia isso de uma forma inconsciente e depois que eu aprendi o negócio ficou estreito que aí ficou melhor ainda então quando você conscientiza o teu cliente a mudança de rotina você precisa de dar para o teu cliente de forma personalizada o cronograma capilar dele quando você faz anamnese no teu cliente você vai aprender que com mix therapy nós temos fases e hoje eu quero te dizer que na primeira fase do mix therapy nós temos uma tríade a seguir e essa tríade é investigação conscientização e equilíbrio então você faz um processo investigativo através de um roteiro que você vai aprender você conscientiza o teu cliente o que ele deve fazer em casa você ensina para ele não adianta usar aparelho se o cliente não muda os hábitos não adianta você vai comprar aparelho você vai usar aparelho e você vai ficar frustrada porque você precisa de entender a base onde está a causa do problema e sabe como você faz isso? Conversando e me fala uma coisa qual é o cabeleireiro que não gosta de conversar? Qual é o cabeleireiro que não sabe conversar? Fazendo um processo de conscientização ali para o teu cliente você que dá incentivo para o teu cliente quando ele precisa que dá uma palavra de amigo de conforto quantas vezes seu cliente chegou aí chorando com problema dentro de casa com o marido com o menino e você ajudou e agora você vai ajudar a sanar a patologia capilar através desse mesmo conselho seguindo um processo de conscientização e aí quando ele conscientiza ele equilibra tudo o cabelo volta a nascer o cabelo também volta a nascer então são vários fatores que você precisa de passar entender antes de comprar aparelho depois que você começar a chegar o dinheiro entrar ai Josi agora eu estou ganhando agora as minhas alunas falaram comigo eu comprei o meu primeiro aparelho com o dinheiro que entrou da terapia do que eu comecei a fazer através das massagens das massagens das vendas dos blends de olhos várias das minhas alunas estão vendendo blends de olhos eu quero fechar essa live te mostrando ainda um ponto aliás eu vou te provar muitas que estão aqui comigo já sentiram mas essa noite eu quero que você que nunca sentiu vai sentir porque nós vamos fechar com chave de ouro então antes disso olha lá a família PDP vendendo blend olha ai parabéns antes de eu fechar a live você já vai fazer o print já faz o print aí faz o print fez o print quem está no facebook no youtube no instagram faz o print porque eu vou fechar essa live de hoje pra você que ainda tá aí ah mas será será que eu vou conseguir ei o espírito de enganação fica falando no teu ouvido que você não vai dar conta quantas vezes você vai deixar de realizar o teu sonho escutando as muitas vozes de fracasso na tua mente você você associa terapia capilar integrativa na tua vida profissional da beleza como cabeleireira você que já é terapeuta você vai associar uma parte integrativa única e simplesmente incrível pra tuas clientes você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas você sabe por quê porque o que mais vale nessa terra não é o quanto de dinheiro você ganha é o quanto de vidas você transforma você sabia disso pra mim as minhas alunas que me deu depoimento hoje e veio me contar da transformação que elas tiveram através do curso usando o Mix Therapy é algo sobrenatural não tem preço que pague e aliás uma delas virou pra mim e falou comigo assim Josi e vou te dizer algo o curso é muito barato por tudo que ele fez na minha vida e na vida da minha família isso é algo maravilhoso porque vidas não tem preço então pare de pensar que você vai investir na tua carreira profissional ah mas será que eu vou ter esse dinheiro de volta você já pensou que você pode salvar várias vidas usando a integrativa porque cabelo é sinalizador de saúde e como sinalizador de saúde você pode ajudar a salvar muitas vidas você pode salvar vidas da depressão vidas da ansiedade quantas pessoas que talvez você recebeu sentada na tua cadeira tentaram tirar a própria vida quantas pessoas sentaram na tua cadeira querendo mudar a cor do cabelo mas na realidade elas queriam mudar a vida delas como um todo e você muitas vezes como uma expert de excelência você fez o que ela queria mas você não teve o olhar integrativo e você poderia ter salvado essa vida de uma depressão porque você consegue sentir a necessidade do teu cliente simplesmente impondo as mãos nele e eu vou te contar nós como cabeleireiros nós temos um acesso grandioso sobre a vida das pessoas porque nós trabalhamos com imposição de mãos e a imposição de mãos é um ato importantíssimo e eu posso te dizer que ele nos traz resultados grandiosos e até melhores do que muitos aparelhos te digo isso com toda certeza com toda certeza de muitos aparelhos e quando nós trabalhamos com a imposição de mãos e nós conseguimos ajudar esse cliente no campo elétrico dele no campo vibracional energético dele porque é lá que começa todo o problema você pode ajudar salvar essa vida você pode trazer um sorriso que há muitos anos estava enterrado e aí eu te pergunto você vai ficar preocupado só em quanto você vai cobrar mais para poder fazer a terapia capilar porque eu falo com você agora que é terapeuta capilar você que está aí comigo que é terapeuta capilar tradicional porque eu aprendi assim eu fiz oito cursos de terapia capilar oito então se você quiser estudar em qualquer outro lugar que não seja comigo quer me pegar referência pode me perguntar que eu te falo se é bom ou não que eu fiz oito formações e o que que acontece nas formações tradicionais de terapia capilar nós aprendemos a colocar preço a precificar o nosso serviço conforme o número de aparelhos que a gente usa conforme o tempo que eu vou ficar com meu cliente agora deixa eu te contar você vai receber vários clientes sentados na tua cadeira que são presentes enviados por Deus porque Deus vai mandar pessoas pedindo socorro porque ele está doente por dentro e o sinal o sintoma está aqui no cabelo a pele está toda inflamada o cabelo está caindo está com coceira está com dor isso tudo você vai aprender dentro do PDP e aí esse cliente chega na tua porta antes de você pensar em quanto você vai cobrar dele você tem que pensar eu vou ajudar a salvar essa vida porque eu tenho eu tenho um Deus sobre a minha vida que me deu uma profissão de imposição de mãos que nós trabalhamos impondo a mão na cabeça das pessoas e isso para determinadas culturas é algo que não é qualquer um que pode fazer não é qualquer pessoa que pode impor a mão na cabeça de outra então você tem uma responsabilidade grande que talvez por muitos anos você não soube não soube por isso que eu te falo nós iremos impactar vidas através da terapia capilar integrativa o meu propósito e a minha missão é transformar profissionais como você que realmente queima no teu coração vidas eu quero transformar vidas eu quero curar pessoas eu quero sanar feridas e trazer a beleza verdadeira de volta o mix therapy é pra você que queima isso dentro de você porque eu sei que você vai se dedicar e vai fazer o seu melhor pra trazer vida pra cada vida que bater na tua porta gratidão Deus abençoe e continue abençoando a obra das tuas mãos porque é só o começo o melhor ainda está por vir você vai impactar transformar vidas através da terapia capilar integrativa fica com Deus tchau tchau tchau